E não é que dá certo! E após 72 horas, você vai poder usar, lavar e até presentear com este super chinelo personalizado, usando apenas essas super canetas. Antes, risque o desenho ou faça a mão livre e veja só o resultado. Depois me conte. Tudo isso encontrei aqui na loja Casa da Arte Unidade Campinas. Aproveite bem pra cá! Legenda Adriana Zanotto